E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patoffi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Mario Maker Esse jogo lindo, jogo maravilhoso, jogo que eu sou apaixonado e que vocês gostam bastante Então eu tenho que agradecer desde já o feedback que vocês dão aqui no canal com os vídeos de Mario Maker E lembrando, não esqueça de deixar o seu joinha caso você queira mais vídeos de Mario Maker aqui no canal Hoje eu tô mostrando meus dois mapas de desafio pra vocês É os dois mapas da minha vida do Mario Maker que eu mais quero terminar Então eu vou gastar 3 minutos em cada um dos mapas, porque eu não consigo terminar ambos, tá? Mas eu vou mostrar mais ou menos pra vocês como que são os dois mapas O porquê que eu considero eles o meu desafio pessoal mais cabuloso Ah, fiz cagada Sai daqui, amigo, sai daqui, amigo Ai, consegui, beleza, agora a gente vai ter que inventar um boss aqui São, mano, meus dois mapas, mano Challenge, assim Ah, cacete Esse é um desafio muito foda A gente tem que inventar dois desse, tá? Esse é só o primeiro Então eu vou tentar gastar aí uma coisinha de 3 minutos por cada mapa Eu não vou... É o seguinte, eu passo 5 tentativas pra cada um dos dois mapas Porque assim, nenhum dos dois eu vou conseguir passar Porque até hoje eu não consegui Mas eu queria compartilhar com vocês Às vezes se algum de vocês passou, me manda vídeo Sério, eu realmente gostaria de ver vocês Vocês passando Porque são os maiores desafios pra mim do Mario Maker Mas são mapas muito legais, velho Eu não fico nem irritado jogando eles Porque eu gosto bastante dos mapas Eu fico irritado quando eu faço algum erro besta, sabe? Mas de maneira geral eu acho um mapa muito irado Eles são extremamente difíceis, né? Mas a sensação de alegria quando você termina um deles é bem legal Quando você chega perto de terminar e tal Então se liga, ó, baixei aqui Ai, filha da... Eu acho que eu posso pegar o Toad ali Eu não me lembro, mas eu acho que eu posso pegar o Toad ali dentro Eu sei que tem um Toad em algum momento desse mapa Que eu não posso pegar Porque eu fico grande e não consigo acertar um salto Tentar, peraí Vocês já entenderam mais ou menos aqui esse processo Vocês viram que nessa parte aqui eu tenho bastante facilidade, né? Nossa, quase deu merda Pra cá Ai, ai, cacete Talvez eu possa pegar esse Toad aqui Eu acho que não, eu não posso pegar esse Toad Tenho quase certeza Eu vou tentar mesmo assim Posso, beleza Ah, beleza Então eu posso tomar um daninho desse cara aqui Cara, mas é uma etapa muito difícil aqui Porque Ai Eu tenho até a opção de matar ele Mas de ideal é só eu fugir dele Eu passar reto do jeito que eu fiz agora Deu certo Beleza Aí aqui tem que pegar um outro Um outro desse aqui E aí você tem que fazer isso aqui, ó Ah Vai, 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 vai Não, 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 não Eu não posso pular, tá Calma, calma Boa Passei Uh Aqui tem que tomar muito cuidado, velho Aqui tem uma florzinha que eu preciso pegar Calma Beleza Agora é só acertar esse salto aqui, ó Isso aqui é bem difícil Mano, quem já viu em live Já viu eu tentando fazer esse mapa E sabe o quanto que eu já tentei Eu tô há muito tempo mesmo tentando passar dele É um mapa que não tem trollagem Uh O negócio dele é realmente esse aqui O teste de Mario Isso aqui uma hora dá Isso aqui tem que ficar insistindo que uma hora vai Demora um pouco, mas vai Essa é a última tentativa, tá, guys Nesse mapa Eu acho que aqui, se não me engano Eu enfrento o segundo boss O segundo mini Bowser Eu queria muito terminar esse mapa Esse é um Eu queria Esse é oficialmente o meu mapa favorito do jogo O meu maior desafio no jogo Ai, cacete Não adianta pular direto, tá Você tem que acertar aqui o salto na mola Ai, garoto Tamo mandando bem Ok Agora vem aqui, ó O desafio Ai, cara Eu acho que eu tenho um plano Eu vou tentar matar Ai, 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 ai Sai daqui Ai, não, não, não Que filho da puta Uou Caraca, eu nunca fui tão bem nesse mapa, velho Sério Tá, eu já cheguei aqui Mas eu nunca cheguei tão longe assim, né Ai, ai Aqui é muito difícil Tem que levar essa porcaria aqui Ai, foi Só corre Só corre, Mario Ai, garoto Cara, oficialmente Esse é o mais longe Que eu cheguei desse mapa Sério Eu tô chegando em vídeo Então eu tô bem feliz Mesmo assim Calma Eu nunca tinha chegado tão longe Tá bom Hoje eu vou mostrar pra vocês É um desafio que algum dia na minha vida Eu ainda vou fazer Sério Eu quero ser um dos caras Que analisar esse mapa E o outro que eu quero mostrar pra vocês Todo mundo conhece esse Na real, ele é um mapa bem famoso É o Pitch of Panga É o Pitch of Panga É isso mesmo E é o meu outro maior desafio Mas esse assim Esse eu acho que ainda dá pra fazer É o Companion Spring Bounce Break Deixa eu pôr o ID aí na tela Se algum de vocês quiser tentar fazer o ID Tá aí Grava e me manda o vídeo Sério Eu divulgo aqui no canal Porque vai ser foda Mas tem que ser vocês jogando Vou descobrir se não for E aí O outro que eu queria muito mostrar pra vocês agora É o Pitch of Panga Ele é muito bom também E muita gente já conhece esse mapa Se você for ver algum vídeo dos caras fazendo esse mapa Você vai ficar com o queixo caído Porque é incrível É coisa de louco mesmo Só se liga Aqui você tem que acertar cada passo Do seu personagem Então Eu honestamente Eu não acredito que eu tenho Eu tenho chance nenhuma de terminar Mas só pra vocês entenderem Se você não for rápido aqui E jogar aquilo ali Você não pega aquele Yoshi Que tá caindo ali em cima E você tem que pegar ele Então tem que ser mais ou menos isso aqui Garoto Você tem que acertar Eu já cheguei assim Eu já dei uns 4 ou 5 passos nesse mapa Que é essa etapa que eu já consegui fazer ela Se eu treinar um pouquinho Se eu treinar uns 10 minutinhos Eu acho que eu consigo fazer Essa etapa pelo menos Que é jogar a casquinha ali Pegar o Yoshi Depois você cai Mano, sério Isso aqui é o mapa mais incrível Meu Deus do céu Eu não sei o que eu tenho que fazer na frente Eu nunca tinha chegado tão longe nesse mapa Eu vou parar o vídeo por aqui Isso foi a coisa mais incrível que eu já fiz no Mario Maker Porque olha Se você enrola A tartaruga cai na lava E o Yoshi também Eu acabei de fazer a coisa mais incrível Que eu já fiz na história desse Do Mario Maker pra mim, velho Eu nunca tinha chegado tão longe nesse mapa Ridículo, né? Esse mapa é ridículo As pessoas fazendo ele é incrível Então eu recomendo que vocês procurem Algum vídeo dele onde alguém fazer E eu queria na real só compartilhar aí essas Não é a minha frustração Porque eu não sou frustrado de não fazer esses mapas Um dia na minha vida Ao meu leito de morte Eu vou falar Traga o mapa Eu pedi a fenga Pra eu fazer ele Porque eu vou conseguir Um dia na minha vida Eu sei que eu vou Beleza, galera Até a seguinte Terminando o meu vídeo Os meus maiores desafios Já errei Vocês viram? Eu achei que eu ia ter cuspido No pão pra eu passar e pegar ali Não acontece Mas é isso aí Então muito obrigado Por ter assistido esse vídeo até aqui Sério Eu já fiquei algumas horas Nesse trecho desse mapa Eu nunca tinha feito isso Que eu fiz nesse vídeo Então esse já é o vídeo mais importante Da minha vida Ai meu Deus do céu É isso aí, mano Espero que tenham gostado Um beijo no povo Vou te dar nada Na direita Naquela que está tatuada Beach of Panga Sim, eu sei que está Porque você também gosta desse mapa É isso aí, mano Muito obrigado Até a próxima Fui Tchau Tchau